Fala povo lindo, hoje a gente vai conhecer o Museu do Mamulengo. Fica ligado aí pra acompanhar aqui, hoje tem espetáculo e tem oficina. Fala povo lindo, hoje tem espetáculo. Fala povo lindo, hoje tem espetáculo, hoje tem espetáculo, hoje tem espetáculo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que, mulher? O menino caiu dentro da massa. E essa massa sai, não? Ah, rapaz, olha, olha, tu pergunta demais. É melhor que eu ir-se embora, que eu ir-se embora. Tu fala essa tua loa? Fale não, minha nega véia. Ah, pô, eu não falo a minha pra tu falar a tua. Arranca e chama a chuva, chama a chuva que não foi. O homem que mata a boi, tem um traje de viúva. Raposa que come uva, tem neve meu contado. Nego do beijo, eu tenho fé, rapaz, é dado. Ai, ai, ai. Mulher, vai-te embora, pelo amor de Deus. Vai cuidar desse menino. Vai dar um banho nesse menino pra ver. Esse negócio da massa sai, pelo amor de Deus. Ah, pô, eu vou-me embora agora. Ai, a mulher, sem eu não, gente. Eu quero, quando eu chegar em casa, eu vou pegar o tal menino de baixo do lado, e dar a bica pra ver que não sai. Eu quero ver. Mas, pessoal, eu vou-me embora, que eu vou ajudar a nega véia. Tá entendendo? Porque a nega véia com 116 meninos, é uma perreia. Mas eu gosto, eu amo Tudinho. Só é rir pra lembrar do nome de Tudinho. Aí é uma perreia. Mas eu vou-me embora, que Deus me embora, eu vou falar minha lua. Vou falar agora. Estrela da Vé Bonita, quando vem no Rampeiro Aurora, azulego do campo chora, passa o peito, canta e grita, o soldado da Guaripa, com a cabeça com o véu, planeta corre no ceste da dava, é bonita. Ai, eu vou-me embora. É do bananê, é do bananá. Que te dava, o malandô me chama. O bananê, é do bananá. A gente entra, na hora da brincadeira, ele entra, mas para... não é para ajudar não, ele entra para bagunçar mesmo. Ele não ajuda nada, em nada. Apanha, tem um moleque bem bravo, numa passagem, e a mulher vem salvar o marido, ela pega, dá uma cacetada no boneco, o boneco de maia, a Edith está de maia, mas está morto do boneco. E na apresentação, ele entra para prender ela, mas na hora que apanha muito é ele, que é o filhinho. Aí ele manda sempre para o sargento, ir na frente, mas sempre ela quer bater nele. Aí na apresentação, tem as cantorias para ele vir, e tem essa assim, Acentei praça, no quartel do Derby, seu capitão mandou me chamar. Acentei praça, no quartel do Derby, seu capitão mandou me chamar. Aí eu fui chamado, aí eu fui chamado, pra prender um valentão naquele lugar. Soldado é bom na guerreira, eu quero re-guerrear. Soldado é bom na guerreira, eu quero re-guerrear. Soldado é bom na guerreira. Parou! Parou! Igual tá serena, é isso que tá acontecendo aqui! Todo mundo pra casa agora! Todo mundo tá preso! As reações vão correr! Agora! Aqui tá ruim demais! Vou falar cacetada, porque você não deve igual, mas... Sargento? Sargento? Por quê? Por quê? Eu falo o quê, Sargento? Seu especialista, pegou isso aqui também? Vou prender também você! Vou prender! Mas, rapaz, tem que prender por quê? O rapaz só tá vindo, rapaz! Ei! Olha, aquela cacete tá olhando pra minha cara e botar numa puta! Não bota em mulher não, rapaz! Tu tá indo ao dom, né? Mas ela tá rindo na minha cara, caramba, eu, tá vendo não, oi, 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 oi! Rapaz! A mulher é brava! Perdeu? Perdeu não! A gente só tá aqui, olhando pra gente que tem alguém armado, tem ninguém armado, não! Não tem ninguém armado! A gente vai simbora! Qualquer coisa, meu pessoal! Me chamem! Eu vou embora! Vamos embora! Aí pronto, esses dois personagens, é que entra pra tirar briga, eles entram, mas entram pra apanhar, ele apanha muito, por isso é muito destacado ele, porque, na hora a mulher pega pelo pescoço dele, joga ele pra cima, e, na hora que a gente sai, os dois personagens, com esses bonecos aqui. Esses dois personagens também aqui, eu gosto de passar pra trás dele, que é o Bambu e a Morte, e, ele sonha com a canoja dele, ele sonha com a mulher muito linda, mas, quando ele sobe, começa a conversar com o Mateus, sobre, casamento, né? E ele quer casar, e sonhou com a canoja dele, mas ele sonhou com a Morte, e ele disse que quer se casar, que acha ela bonita, vou dar um pouquinho de balinha dele, com a canoja dele, esse aqui, é o Bambu, ele entra assim. Alele o Bambu E aí meu whistle, pessoal, tudo bom? Tudo? Vocês viram minha noiva? Aonde? Quem levou? Levou? Mas vocês ninguém viram mais não Ela é bonita de branco, de preto Vocês viram não minha gente? Dá uma olhadinha para trás Tu viste o que? Eu vi É minha noiva? Deve ser, está de branco Essa foi ela Agora eu caso Mas rapaz, agora tem uma coisa Me deu um arrepio Panta do dedo O dedão do tudo no nariz Mas rapaz, será que não consegue? Mais bonita É linda Rapaz, vou cantar para ela vir agora Vou cantar de novo Eu vi a morte pescantar Não sei se um gereré Eu vi a morte pescantar Um sexto e um gereré Eu morro, tu não me mata Vai matar quem tu quiser Vai ler, ô bambu Olha a morte atrás de tu Aí ela pega Mata ele Aí ele fica segurado aqui Aí entra o outro personagem Ô Mineiro Paulo Mineiro Paulo Desenrola o carité Mineiro Paulo Mineiro Paulo Hoje vai aqui a rua Amanhã tô na rua Mineiro Paulo Desenrola o carité Mineiro Paulo Por favor Ah 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 Tá cheiai Tá cheiai Agora eu levo a gente O llevo a gente O llevo a gente É Jorge, Jorge quer ir Bora comigo pro inferno Se lá for bem quentinho Vai quentinho, tem que falar quente pra gente tomar Tu vai sentir frio, não Nem já decode o que Tu quer ir comigo, não quer Tão precisando as mulela Vai não Você viveu bem vestido É, viveu bem vestido Ele já veio pra festa do inferno Tu quer ir comigo falar Esse demônio é o demônio Tu quer ir não Não Lá tu vai brincar demais comigo Te jogo no espeto do inferno Ai, tá de vermelho Eu quero ir pra lá Quer ir? Porque lá é bom Eita, tem um ali Eu vou pegá-lo Ai, está bom Está pesado, só o pesado está dele Dá pra passar bastante tempo com ele lá Vocês nem eu quero ir comigo Ninguém Criança não levo Quero não, criança não Não quero não Aferra demais Senão o inferno vai ficar de culpa assim Agora eu vou embora Eu minha gente, você sabe Como é que eu vou embora Como eu falo assim, ó João Garruz E ele tem esse personagem aqui O verdadeiro personagem desse boneco aqui Ele brinda no língua A menina dessa terra Tava doida pra me ver Me botaram a perila Vem ontar pra você Tá 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 pra você Parou Parou Mentiroso Vocês são tudo mentiroso Vocês estão ensinando Até a criança mentir Essa menina mesmo está mentindo Vocês viram o mundo por aqui Hein? Tá vendo que ela está mentindo? Tá vendo? Isso eu estava correndo o bicho por aqui Vocês viram não, rapaz? Hein? Tu viu senão? Tá mentindo Tá mentindo Tá mentindo Tá mentindo Tá mentindo Aonde? Tá ali Deixa eu ver Aonde? Cadê? Tá ali Tá ali Mas ela tá mentindo, rapaz É ali Mas rapaz Você tá perdendo a mentir com a sua mãe não, né? É? É eu e Tomé Só acredito Vênus Ó, ele falou comigo Tu quer o quê? Olha Ali é onde? Olha pra baixo Aonde? Olha pra cima Eu tô vendo agora Lá embaixo Tá em cima Lá em cima Lá embaixo Agora eu vi É o que? É o que? Lá em cima Lá em cima Lá em cima Vou dar uma lapada Quer ver? Lá em cima Lá em cima É o que? Tu tá dormindo Espera aí Lá em cima Vai pra cá Olha ela vindo Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Vai Mas olha Fique aí Que eu fico cá Agora a gente vai começar Você é o que? Lá em cima Lá em cima É o que? Jacaré Um jacaré Deixa eu ver Que é um jacaré mesmo Jacaré Jacaré Tá vendo que não Jacaré Não abriu a boca Quer ver agora? Quer ver agora? Cobra Olha que maria Uma cobra Minha gente É um jacarelão Mas vocês estão mentindo Dizendo que é um jacaré E colocar a cabeça E colocar a cabeça É só eu vou Eu sei o que é isso aqui Já É um túnel Não ri não rapaz Eita Tá vendo que tudo fosse rir O túnel fechou Tá vendo? Abriu Abriu de novo Vou me embora Cala a boca Senão me agonia Agora Tu tá rindo demais Eu vou Abriu de novo Eu vou entrar dentro do túnel Mãe Deixa eu entrar Pra onde? Pra dentro do túnel Eu tô indo agora Tô indo agora 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 eu vou Agora eu vou Agora eu vou Mãe Olha Fechou Abra a boca 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 Eu vou ser Ela abriu Agora eu vou Mãe Ela abriu a boca Sozinha Pra onde? Pra mim Pra ali é onde? Pra aqui assim? Ai Ai Aí ele é engolido Um milho depois Vem Ele Botava esses personagens Botava os dois caboclos Caboclo de pena As critérias viravam baiana E com cantoria Com cantoria As cantorias dos caboclos E eu vou terminar Com as cantorias dos caboclos E eu acho que Quando eu apresento Essa passagem Eu acho que Numa sede fina Vem fazendo de mim Eu fico todo arqueado Quando eu brincar Na dentro da tolha dele Que acabou Da luta da sede fina Ele Como me repitou Por isso Quando a gente vai brincar Na na tolha dessa filha A gente pede A intenção médica A gente pede Isso aí Porque eu acho que É uma coisa que Muita Antiga Que vem de tradição Eu mesmo peço licença Em qualquer tolha Que eu entro Eu peço aos médicos Isso A licença Para poder brincar Entrei de mar adentro Fui brigar Com a maresia Entrei de mar adentro Fui brigar Com a maresia Quando eu ia Ela voltava Quando eu voltava Ela ia Quando eu ia Ela voltava Quando eu voltava Ela ia Eu me prender Eu me passar Eu me prender Eu me passar Cab Ini Cabuca é filho de Eva Cabuca é filho de Adão Cabuca é filho de Eva Cabuca é filho de Adão Eu me prender, eu me passar, eu me prender e passar Não me chame de caboclo, que eu não sou caboclo não Foi o sol que me queimou Foi o sol que me queimou Eu me prender, eu me passar, eu me prender e passar Eu subi no pé de pau, nas costas dos papagai Eu subi no pé de pau, nas costas dos papagai Vou me segurar, madinha, se não a jurei meu pai Vou me segurar, madinha, se não a jurei meu pai Eu me prender, eu me passar, eu me prender e passar Eu me prender, eu me passar, eu me prender e passar Já vou provar, eu me passar, já vou provar Adeus minha rosa, adeus meu amor Adeus minha rosa, adeus meu amor Até Paguão que nós rebufou Até Paguão que nós rebufou O café de Josué, apanha dele apanhou Josué, bem satisfeita, o festejo preparou Deu comida todo mundo, faixa só ao tocador Safoneiro animou Puxou o fôlego com fé Começou a arrastar a fé Batei no pé com um pé E o forró já começou Adeus minha rosa, adeus meu amor Adeus minha rosa, adeus meu amor Até Paguão que nós rebufou Parabéns Mestre Bel Alegria da quem gostou aqui nesse nosso tempo Bel é um dos guardiões maiores da brincadeira aqui no Brasil Um dos mamulendeiros mais respeitados hoje nessa nova geração Como ele falou anteriormente Um ano e meio a gente sofreu um baque tremendo Com a nata da brincadeira do teatro do neto popular do Brasil A gente perdeu um ano e meio Mestre Zé Lopes, Mestre Zé de Vina A gente perdeu Maro, Vitorino A gente perdeu Luiz Preto E por último agora aos três meses o Mestre Saúba Então foram seis dessa grande geração Do teatro popular do neto Um país que foi um desastre Mas essa geração plantou a semente profunda E essas plantas Que foram plantadas A gente tem a sorte De ter glória do coitado E um desses pessoas É o Mestre Mel Filho de Zé Lopes E discípulo direto do Mestre Zé de Vina Que é um dos maiores Brincantes populares do país Então a gente encerrando esse segundo momento Essa nossa segunda oficina Cada um com o seu boneco Esse boneco tem que sair daqui batizado Com seus nomes Com suas personalidades Se vocês já estão pensando Eu acho que a nossa brincadeira aqui Da oficina é essa Que você chegue em casa Com esse personagem E inventar o outro E inventando a sua própria história E aí eu queria chamar aqui Para um momento especial Eu queria chamar Esse vídeo Já se lembra Mestre Vila Vila Mestre Vila Mestre Vila Vila Há um mês atrás Eu acho A gente promoveu um sorteio Nas nossas redes sociais E a gente Ganhou 4 mil seguidores No Instagram Por sinal O museu não vai estar no Instagram No Facebook No TikTok No YouTube A gente está entorcando Tem colaborado Com as ações do museu As nossas redes sociais Isso exporta A nossa brincadeira Para o meu nome E aí a gente promoveu Um sorteio E mais de 3, 4 mil comentários Que era em um reato E aí Essa pessoa ganhou Praticamente o brinquedo todo Não foi mesmo Tanto o boneco Ela veio hoje aqui Participar da oficina E ser premiada Com esse boneco E o nosso querido amigo Historiador Jorge Venham para cá Jorge Palmas para ele Olha, quero mostrar Que você vai montar O seu próprio brinquedo Olha aí Primeira casinha Com o pessoal doido Aí você ganhou também Duas camisas Uma do nosso projeto Do Mestre Bel E outra do Lido Que é um artista clássico 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 Olha, um coisinho Um artista clássico E aí tem uma artista Que é justamente para Ele brincar lá Jorge é um apreciador Para a pastilura É um apreciador De um amuleto Ganhou o famoso diabo Agora você tem que fazer O artista clássico O artista clássico Esse é um cachete É um cachete Esse é um fracete Esse é o que o Emel Que fez Que aleluia Tem Carnaval É legal, né? Você tem outra peça aqui, que é uma cachorra. Pachorra. 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 A impressão da sua voz, viu? Vai demorar muito. Esse aqui é um... Esse aqui é um... Um coleiro, vai, ó. É destinal! Não, eu moro dentro do carro. Não, eu moro dentro do carro. Não, eu moro dentro do carro. Esse aqui eu não fiz. Ah, esse aqui tem aqui. Todo artesão deixou um presente. O médico fez o sorteio. E esse aqui tem aqui. Não importa, não. A gente tá com boa. Para finalizar, o nosso chaveirinho, né? Os chaveirinhos que já se falam que é um sucesso. que o pessoal vai entrar. Às vezes tem que, a partir de R$10,00, né? Entre R$35,00 e R$400,00. O pessoal vai escolher entrar e me levar. Então, eu acho que você, agora, tá? Uma noite. Aplausos 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 Dos bonecos De algumas histórias. E, sem falar que, teve toda essa premiação. Ganhei vários bonequinhos. Vários mamulengos. E vou continuar essa história aqui. Com vocês no Instagram. No Youtube. E nas redes sociais. Então, não deixe de te acompanhar. E um grande, né? Um grande abraço a todas as pessoas aí. Que fazem parte do Museu do Mamuleno Guarugatá. E um agradecimento especial ao meu amigo Pablo. Pablo Dantas. Um grande abraço, meu querido. E um grande abraço. Aplausos 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 Comenta Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto